Vamos? Ah, você é nova. Qual é o seu nome? Ah, Zoe. Meu nome é Zoe. Eca, que nem a minha meia-irmã, mas pelo menos você tem estilo. Seus pais têm grana? São ricos? Milionários? Bilionários, é claro. Senão você nem estaria aqui. Pena que não podemos trazer nossos capachos. Claro, essas latas servem direitinho, mas não podemos zombar delas. Ridículo! Qual o nome do seu capacho?